Música Começa agora o programa da deputada estadual Isolda Dantas Fazendo acontecer, fazendo acontecer Isolda é a deputada que trabalha pra você Olá Isolda Olá Sâmia, olá o vice da difusora Olá meus companheiros e minhas companheiras É muito bom estar aqui com vocês E aí deputada, o que vamos conversar hoje? Desde o dia 9 de abril passado Mossoró se tornou o epicentro da pandemia do coronavírus No Rio Grande do Norte E infelizmente nós não temos tido uma ação A altura da gestão municipal pra gente enfrentar esse vírus Segundo o boletim epidemiológico da CESAP Da Secretaria de Saúde Mossoró possui 335 suspeitos 262 confirmados e 18 óbitos Em meio a tudo isso Nós temos percebido um conjunto de falhas Da gestão municipal As UBSs, as UPAs Faltam EPI, salário atrasado Um conjunto de questões que nos deixam muito preocupados Com a ajuda da sociedade civil Os empresários Que contribuíram com mobília, com material Com um conjunto de coisas fundamentais O governo Pôde destinar 17 novos leitos de UTI pro Tassísio Maia Como também está em andamento O Hospital da Polícia Com apoio dos empresários Especialmente a mão de obra doada pela empresa WSC Que está prestes a ser entregue à população Desde a sexta-feira passada Mossoró recebeu 28 novos leitos hospitalares Totalizando 67 leitos oriundos do governo do estado Os outros 75 estão em fase de implementação Ao todo serão 55 novas UTIs Para atender Mossoró Mas em entrevista vinculada a uma rede estadual de TV A prefeita toma para si as iniciativas do governo do estado E não tem o cuidado Nem a decência De dizer que a ação que está acontecendo em Mossoró Seja no Tassísio Maia Seja no Hospital São Luís Tem a participação fundamental e determinante Do governo do estado Nesse sentido fica aqui A nossa cobrança E para completar A gente Além de ter as falhas do governo municipal A gente ainda convive Com a flexibilização De forma desenfreada Da prefeitura Em relação ao isolamento social Todo mundo sabe que isolamento social Em todas as partes do mundo É a medida mais eficaz E aqui Mossoró tem O pior índice de isolamento do estado Só chega apenas a 32% As ações prometidas pela prefeitura Também não tem chegado Então com mais de duas semanas de atraso Foi aberto o hospital de campanha Que ainda está com seus leitos Em construção Para ser colocado em funcionamento Mas o que a gente vê É que a prefeita faz a opção De não assumir a gestão da crise do município E de se desresponsabilizar Culpando o estado do Ceará E também os municípios em torno de Mossoró Pela situação que Mossoró vive Dos leitos disponíveis em Mossoró Da prefeitura Mesmo Que a prefeitura efetivou Foram somente 10 leitos clínicos No hospital de campanha Como eu já falei anteriormente E nesse sentido Fica aqui a nossa preocupação Com a liberação do comércio Com se preocupar em Abrir valas no cemitério O que nós queremos na verdade É ações que Garanta que as pessoas não vão morrer E essa sem dúvida nenhuma É também uma responsabilidade do município Pois é Vamos cuidar da saúde básica Vamos ampliar os leitos Vamos apertar o isolamento Porque nós estamos se aproximando Do pico da doença E é fundamental Que o gestor municipal A prefeitura Tome para si a sua responsabilidade E haja Para que possa proteger o nosso povo E que o nosso povo continue vivo Com a economia viva Um forte abraço Acompanhe o nosso trabalho Nas redes sociais Isolda Dantas PT Até a próxima Nos acompanhe nas ruas Nas redes E nos roçados Vem com a gente Vem Acontecer Exolde a deputada Que trabalha Pra você